E você vai me entregar o óculos no próximo programa? Vou pensar no seu carro. Ah, tá bom. Aí está o Erhardt, aniversário dele é o Gary Scott. Eu queria ver, é com o aniversário, realmente é a altura dele, viu, Bobinho? Ah, é? Tá bom. E quando os seus mutadores? Aí, ó. Escapule o bem agora, escapule o bem agora, escapule o bem, o Gary Scott. Isso aí é café com leite, Balagardt. O Brett na última luta. Quase mirada o que ele fez. Vamos, Scott, vamos, segura agora. Na última luta. A corda passa por sobre o Erhardt. Vem e deu de joelho. Na última luta ele vai passar. Deu de joelho, quase que atingiu o parque de diversões do moço ali. Olha só. Como ele pega. Agora é o quebra espinha, hein? Quebra espinha. Impressionante esse aí. O Erhardt continua atacando. E agora faz um slam de costas. Fica no tablado. E o Erhardt diz que não estava vendo ninguém no ringue, né? Se ele tivesse lutado assim contra o irmão, Balagardt. Tinha, ganhou a luta. Tinha, tinha, né? Tinha. Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, meu amigo. Se é outra história. Tá aí o Erhardt. E alcance o que ele deu. Vem ali no pescoço. Olha só a situação. Tá bom, amor. Que fica pro Grant Scott. É um momento, inclusive, que o árbitro tem que interferir, né? E o sol. Balão e estrangulamento agora. Tá bom. Estrangulamento e bateu antes de água, hein? Um, dois. Ele fica brincando com o adversário. O Erhardt. Vai, vai. Vem, Scott. Sai, vem. Mas é muito mais experiente. O Erhardt. Viva no traves. Viva no traves. Vamos lá. Vamos queimar o gravetinho. Vamos queimar os últimos gravetos aí. Garrem, Scott. Graveto também é lenha, meu irmão. Tá aí, ó. Contra-golpe do O Erhardt. Lutador muito mais experiente que ele. Abre o carrinho de mão ali. Vai tentar fechar a chave de pernas. Já fechou. Foi estrangulamento de espinha. A chave de pernas. Estrangulamento de espinha. Imobilização. Três segundos. Já soou o gol. Já soou o gol. Tem que largar aí. O Erhardt. Vitória de O Erhardt. O rei dos raros. E pica de calção na mão, o gás, Scott. E a torcida aí. Cuspindo o marimbondo. Peda-pinda, é claro. Olha a cara dele, pessoal. Tchau. 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 Tchau.